Olá, convidaram-me para fazer um test drive ao carregador Premium Charger EDP e à app EDP EV Charge. É lá, boa performance. Posso ver os meus consumos, consultar e marcar a hora a quer carregar o meu carro, acertar as contas com todo o condomínio, que nem sempre costuma ser fácil, além de outras vantagens. Resultado do teste, o Premium Charger EDP é o campeão do condomínio. Compra já o teu carregador Premium Charger da EDP comercial a partir de 38€ por mês e carrega o carro no teu condomínio. Acede ao serviço EDP EV Charge através da app a partir de 2,99€ por mês.